Muito bem pessoal, esse aqui é o último vídeo da série, onde eu vou mostrar pra você como é que você utiliza uma ferramenta simples pra fazer o seu planejamento de 2018. Já deixa o seu like aqui, acompanha comigo diretamente na ferramenta que você vai aprender como é que você faz isso. Muito bem, agora eu vou mostrar pra vocês aqui na prática como é que você pode fazer o seu planejamento estratégico utilizando uma ferramenta que é o MindMeister, que é uma ferramenta que trabalha com mapas mentais e é bem simples de você utilizar, bem prático e você pode fazer inclusive gratuitamente. Eu tenho uma versão paga porque eu tenho uma sequência de mapas mentais, aqui são pastas que eu tenho, são centenas de mapas mentais que eu tenho aqui, é muita coisa mesmo, desde a organização de viagem até todas as coisas que eu tenho aí relacionado com a equipe, eu tenho tudo isso definido em mapas mentais. Então é uma coisa bem interessante, eu faço estudos de mercado, eu faço muita coisa e fica tudo aqui nas minhas pastas aqui dos mapas mentais. Eu já criei aqui um mapa mental modelo que eu vou deixar disponível pra você poder baixar, mas você pode criar o seu próprio mapa mental. Então aqui eu coloquei o planejamento estratégico 2018 e vamos começar a falar sobre a estratégia. Então basicamente, quando você vai utilizar o mapa mental, você utilizando o tab, ele já vai criar uma nova linha pra você poder então trabalhar. Então aqui é bem simples de você trabalhar. Então vou imaginar que eu fosse escrever estratégia aqui, estratégia aqui, eu simplesmente colocaria, se está errado eu vou lá simplesmente, deleto, acabou. Então eu já coloquei aqui, por exemplo, os pontos que nós citamos. Então eu falei aqui, sobre mercado, vendas, objetivos, tal, e o que é essencial. Então, por exemplo, você vai falar sobre mercados. Então vamos imaginar, por exemplo, que você vai trabalhar um mercado-alvo X. Então vamos pensar especificamente aí numa empresa de engenharia que vai fazer aí, ou trabalhar um pouco de mercado aí na parte de construtoras. construtoras. Então o mercado X é mercado de construtoras. Então, construtoras e empreiteiras. Empreiteiras. Então está aqui. Então o que você vai objetivar em relação a esse mercado? Então você vai, por exemplo, objetivar aproximação e definição de parcerias. Esse é só um exemplo, eu não sei nada de engenharia, tá bom? Eu só estou dando um exemplo aqui, nem sei se o que eu estou falando aqui seria factível. Mas só para você entender como é que você coloca isso dentro do seu mapa mental. Então você vai abrindo ali as abas e, consequentemente, em cada linha dessas, você vai podendo abrir, 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 até você vai ter mapas mentais assim gigantescos. Até, inclusive, o Mindmaster tem uma série de modelos, tem mapas mentais públicos que você pode baixar, ou você pode acessar, você pode usar como modelo. Então tem muita coisa disponível para você. A mesma coisa se aplicaria a você desenhar a parte de vendas, a mesma coisa se aplicaria a desenhar a parte de objetivos, e aquilo que são os fatores essenciais para o sucesso do seu planejamento de 2018. Aí eu criei aqui uma aba nova para plano de ação, onde eu vou colocar aqui as ações que vão ser executadas. Então, por exemplo, imagina aqui, realizar reunião com parceiro estratégico XPTO. Então, essa é uma ação importante que é fundamental para você fazer com que o seu resultado possa acontecer de fato. Ou você pode simplesmente arrastar. Então, por exemplo, você vai pegar essa parte de ações, você pode simplesmente arrastar aqui para ficar dentro de mercado. Aí você vai criar ações em cada aspecto. Então você vai ter a parte de mercado que você vai buscar, então você pode simplesmente criar aqui qual foco que você vai ter. Vamos chamar de foco, você pode chamar de outra maneira. Então o foco é construtoras e empreiteiras. E dentro do foco de construtoras e empreiteiras, qual é a ação que você vai ter. Então você vai e arrasta para cá e você tem as ações. E dentro do plano, coloquei aqui equipe. Então você pode determinar, por exemplo, a equipe, ou você pode abrir uma aba separada como eu coloquei aqui. Então na aba separada, você vai colocar o nome das pessoas, qual é a função de cada pessoa, quais são as ações que ela vai executar. Ou seja, você vai criando o seu planejamento de forma bem prática. E sabe o que vai acontecendo? Conforme as coisas vão sendo revisadas, você vai preenchendo mais o seu planejamento. Quando você precisar do seu planejamento na mão para distribuir para o pessoal, você vai ver aqui em exportar e você vai exportar o seu planejamento de alguma maneira. Normalmente eu exporto em PDF, coloco aqui no formato A3, exporto em formato paisagem, dou exportar e pronto. O planejamento vai ser exportado, está aqui aberto para vocês verem aquilo que eu apresentei para vocês. Vocês podem encaminhar para o time, você pode usar isso aí para as pessoas poderem fazer o trabalho. Então aqui eu não vou fazer o planejamento aqui para vocês, senão esse vídeo vai ficar muito chato e longo, mas apenas para mostrar para vocês essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu uso de forma bem prática. Para vocês terem uma ideia, eu fiz inúmeras consultorias. Em dois dias de consultoria, nós desenhamos todo o trabalho de uma empresa utilizando uma ferramenta como essa. Se eu fosse ficar escrevendo um planejamento estratégico na mão, eu gastaria muito mais tempo e teria um resultado muito mais difícil de conseguir mensurar e olhar e avaliar do que eu tendo, por exemplo, aqui um mapa mental que simplifica muito todo esse processo, tá bom? Essa aqui então foi a dica final dessa série de vídeos. Eu quero deixar para vocês aí, por favor, curta o vídeo, ajuda outras pessoas também a receber essas dicas aqui, encaminhe essas dicas para outros colegas, outros amigos que você tem, outros empresários. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e também para a divulgação do nosso trabalho. Sucesso para você, sucesso em 2018 e nos encontramos no próximo vídeo.